Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de um pozinho branco que foi encontrado lá na Casa Branca e o pessoal não sabe muito bem de quem que seria esse pó branco, mas tem um pessoal lá que tem uma suspeita do que que é, né? Vocês sabem, pelas regras do YouTube, eu não posso falar determinados nomes aqui no vídeo, senão eu perco a monetização do vídeo. Então, embora já se saiba o que é esse pó branco, eu vou continuar chamando ele de pó branco. O pó branco, no caso, não é sal, não é açúcar, não é farinha, é exatamente aquilo que você está imaginando que é, né? E você sabe que o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, tem um gosto muito especial por esse tipo de pozinho, é muito bacana mesmo. Vamos entender o que aconteceu, qual é a suspeita que está circulando por lá. Essa notícia foi sugerida por Ministério E-Tron, não sou cidadão fanático e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso que aconteceu. Eles fizeram uma vistoria no domingo, domingo passado, então foi antes do dia 4 de julho, né? Que é o dia do aniversário americano lá e coisa e tal, que tem a festa lá americana da independência dos Estados Unidos, né? No dia 4 de julho é o dia que foi assinada a declaração de independência por lá. O pessoal comemora com muito fogo de artifício e coisa e tal. E, enfim, no domingo anterior, domingo passado, dia 2 de julho, se não me engano, 2 de julho, o serviço secreto lá nos Estados Unidos fez uma varredura lá e num banheiro foi encontrado um pó branco, né? Aí, depois, o pó branco encontrado na Casa Branca foi identificado como não sendo sal, nem açúcar, nem farinha, né? Então, eu não posso dizer o que é, mas vocês estão vendo aqui na tela e é exatamente isso que vocês imaginam. Então, o que que tinha ali? Era um pequeno recipiente que tava num banheiro na ala oeste, que é uma ala onde fica a família Biden, mas também é uma área em que passam muitos visitantes. Então, esse banheiro é frequentado pelos funcionários da Casa Branca e é frequentado por visitantes da Casa Branca, né? Aí, você pode falar assim, caramba, né? Então, pode ser qualquer um? Não tem nenhuma garantia de que tenha sido o Hunter Biden que usou isso lá no banheiro da Casa Branca? Não tem lógica nenhuma isso? Por que que ele faria isso? Não é mesmo? Agora, para pra pensar por outro lado. Você sabe que pra você entrar na Casa Branca, pra você fazer o tour turístico ali, conhecer a Casa Branca, não é você chegar lá correndo, andando e coisa e tal, não. Você tem toda uma vistoria, você é revistado antes de entrar, por motivos óbvios, né? Por mais que seja uma ala da Casa Branca, que é uma ala reservada pra visitantes, você tem que ter um mínimo de segurança ali pra não entrar um homem-bomba, não entrar um maluco e coisa e tal. E você é revistado por policiais federais e coisa e tal. Então, imagina, o cara tem que estar muito doido de droga mesmo pra ir numa revista dessa, passar por essa revista toda com um negócio, né? Com não açúcar, né? Com não sal e não farinha, né? Então, ou seja, ele tem que estar realmente muito animado pra fazer esse tipo de coisa e entrar com um negocinho desse na Casa Branca e fazer isso lá no banheiro da Casa Branca, né? Cheirar esse açúcar lá, não é açúcar, né? Mas enfim, cheirar esse pó branco lá no banheiro da Casa Branca, né? A pessoa tem que estar realmente, pô, tem que estar animado, cara, pra fazer um negócio desse, né? Aí você fala assim, ah, pode ser empregado da Casa Branca. É, pode ser um empregado da Casa Branca. Para pra pensar. A mesma coisa, os empregados da Casa Branca passam por vários testes, por vários revistados e coisa e tal, por motivos óbvios, né? Eles podem ser cooptados por um governo estrangeiro pra fazer alguma maldade com o titio Biden e coisa e tal. Então, não pode. Os caras são muito vigiados pela polícia de lá. Tanto é que a polícia, foi o serviço secreto que encontrou esse negócio no banheiro lá, né? E aí você fala, poxa, quem é que consegue entrar na Casa Branca e não é revistado, não é revisado e coisa e tal? A família Biden. A família Biden, por mais que tenha também alguns procedimentos de segurança, evidentemente eles têm muito mais liberdade pra entrar e sair da Casa Branca, porque, né, sabe como é que é? Eles são o presidente americano e a família do presidente americano, né? Então, daí que surgiu a suspeita de que seria o Hunter Biden que levou esse negócio, esse pozinho branco lá pra Casa Branca. A gente tem alguma evidência disso? Não, não tem evidência nenhuma. Existe uma imagem que tá circulando aí dele na festa do dia 4 de junho, né? Muito nervoso ali, muito agitado e coisa e tal. Vocês sabem que esse pozinho que o pessoal costuma cheirar por aí deixa a pessoa muito ligada, né? Muito ativa e coisa e tal. O cara tá aparecendo ali realmente todo assim, né? Nervoso e coisa e tal. Repara que é um ambiente familiar, tá ali a irmã dele com as sobrinhas, o Joe Biden com a mulher Gil Biden e coisa e tal ali na festa. Isso aqui foi na festa do dia 4 de julho. Então, assim, foi depois, né? Foi dias depois dessa coisa toda. Mas tá o Hunter Biden ali todo preocupado. Nossa Senhora, o que houve? Caramba, tô agitado aqui, né? Querendo fazer as coisas e coisa e tal. Enfim, isso prova que é dele? É lógico que não. Ninguém sabe, né? Agora, é muito engraçado que na imprensa de lá, na mídia de lá, tá sendo tratado como uma teoria da conspiração absurda você considerar a possibilidade de ser do Hunter Biden, né? Não, não pode? Que isso? Como você tá alegando isso sem ter provas e não sei o que lá? E aí o pessoal fez aqui uma coisa, olha só. Em 2014, o cara foi expulso da Marinha por testar positivo pra pozinho branco. Em 2019, ele retornou um carro alugado que ele esqueceu o pozinho branco dentro do carro. Em 2019, ele esqueceu um laptop dele numa loja de conserto de laptop com imagens dele usando pozinho branco e coisa e tal, né? E aí em 2023, como assim? Como você tem coragem de supor que Hunter Biden usou pozinho branco na casa branca e não sei o que lá? É um negócio, é o que eu falo pra vocês. Eu sou totalmente favorável devido ao processo legal. Eu acho que se é ele, ele tem que descobrir, né? Afinal, quem foi que fez? O que houve ali? Porque não dá pra só supor e condenar o cara com base em suposição. Mas que é uma suposição que deveria ser investigada, eu acho que essa impossibilidade de ser, existe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.